Com o objetivo de definir uma agenda conjunta de defesa e diplomacia, os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores realizaram recentemente a terceira reunião de consultas, que contou com a presença das chefias das duas pastas. No encontro foram tratados assuntos como a definição de países prioritários para futuras parcerias, com destaque para uma consolidação da América do Sul e do Atlântico Sul, além de questões como o combate a ilícitos na região de fronteira, a promoção de produtos nacionais de defesa e a participação do Brasil em missões de paz. No caso específico da diplomacia, nós definimos países prioritários e a nossa estratégia de trabalhar com cada um desses países e também com regiões e continentes, definindo, portanto, conjuntamente os objetivos das relações exteriores e também da defesa. No que diz respeito ao aspecto comercial, nós tivemos todo um trabalho que é exatamente para como alavancar as exportações de produtos de defesa e como apoiar as indústrias de defesa que compõem a base industrial de defesa do Brasil, que é essencial para a nossa defesa e soberania. Durante a reunião foram fechados grupos de trabalho que vão desenvolver planos específicos sobre cada país que integra o rol de nações de interesse do Brasil. Além da questão do arcabouço institucional de exportação de produtos de defesa, os grupos também vão avaliar temas como ajuda humanitária e planejamento, numa parceria que colocará o país num patamar ainda mais estratégico nas relações com o restante do mundo. A diplomacia e a defesa agem, podem agir juntas. Nós abrimos portas para a defesa e a defesa, sendo também pela boa presença que tem, pelas adidâncias que tem pelo mundo afora, pela qualificação dos profissionais das três forças, ela também é para nós um passaporte. Legenda Adriana Zanotto